Ei, meu querido, ei, minha querida, não negocie o seu chamado, não negocie a sua fé, não se corrompa, não vai pela ideia de outros que servem a Deus de qualquer maneira. Não pode ter dois deuses, dois senhores, porque um vai agradar, o outro desagradar. Então, quando a gente pratica o pecado, a gente é filho do coisa ruim, mas quando a gente sai do pecado, aceita Jesus, anda na disciplina da palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, que é como a espada que ela vai cortando todo velho homem, ela vai cortando toda obra maligna, toda escama sobre a nossa vista, a gente consegue enxergar que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai se não for por ele. Não negocie o seu chamado, não negocie a sua fé em Jesus Cristo, não se corrompa, não vai pelos outros, continue nessa força, continue nessa fé. O que importa não é o começo, nem o meio, o que importa é o final, é onde Deus dá a última palavra e te arranca desse cativeiro, muda a sua história e te levanta como um vaso e um instrumento nas mãos do Senhor.